Nós da Universo acreditamos que as empresas são organismos vivos e o capital humano é um diferencial para a organização. Temos conseguido destaque no mercado por propiciar o desenvolvimento das pessoas através de programas criados para cada cliente. Oferecemos uma experiência educacional diferenciada através da educação lúdica para promover valores e atitudes para um futuro melhor em diversos contextos, corporativo, educacional e social. Com criatividade e renovação em nossos trabalhos, procuramos fortalecer a relação com nossos clientes e parceiros. E essa relação é duradoura. Já são mais de 10 anos de existência com mais de 30 mil pessoas atendidas diretamente em nossos serviços. Por isso temos orgulho de dizer porque somos uno ou inverso. Unos na diversidade da vida e versos na poesia do viver. Música 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 Tchau, tchau.